Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E para você que ainda não me conhece, eu sou a professora de educação especial Fabiana Araújo. E hoje eu trouxe um livro que eu fiz de matemática para estar trabalhando com os meus alunos especiais. E eu vou mostrar para vocês tudinho, todas as páginas, para vocês verem, para vocês terem uma ideia de como vocês podem fazer aí um material, um recurso para vocês estarem trabalhando com as suas crianças de uma maneira que o conteúdo se torne acessível e mais fácil e simples para eles. Eu vou mostrar esse livro todinho aqui para vocês. Vou passar um vídeo mostrando o livro, mas antes eu já quero pedir para vocês apoiar o canal deixando o seu joinha, inscrevendo-se e ainda não for inscrito, fazendo comentários e compartilhando com os amigos. Bora para essa dica bacana de hoje então? Roda a vinheta! Tchau! 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 Tchau!